Quando eu comecei no mundo do CS, eu sonhava com todas essas skins que, graças a Deus, graças ao trabalho, graças a vocês, eu tenho hoje. Só que, cara, eu admito, eu, em algum momento, achei que não seria possível, achei que seria muito pra mim. Não fazia sentido um garoto que não ganhava nada fazendo vídeos pro YouTube, não fazia sentido um dia ele ter, cara, itens de mais de 10 mil dólares. O que fazia menos sentido ainda é que um dia eu poderia pegar esses itens e retribuir dando para vocês. Rapaziada, pela primeira vez, eu vou conseguir um item high tier, um dos itens mais raros, antigos e desejados do CSGO. Pela primeira vez, eu vou conseguir um desses itens lendários e ficarei com eles apenas por 20 dias até o final do mês, que ele não será meu, ele será e mudará a vida de um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Cara, eu tô muito feliz em gravar esse vídeo, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. 700 dólares, tarefa não é fácil, porque não basta dobrar a grana, preciso dobrar aí de mais um pouquinho. O que eu quero não é pra mim, quer dizer, será meu até o final do mês, depois será de um de vocês, mas assim, é uma parada bizarra, ninguém nunca sorteou. Então eu uso o cupom DOG, que o que eu pegar aqui, se der certo, vai pra um de vocês no final do mês e, mano, é um item que, beleza, pode guardar, pode colecionar, pode esperar valorizar, você pode pegar e vender. Porque, mano, o valor do item muda vidas, muda vidas, assim, você consegue, obrigado, fazer muita coisa com essa grana. Então eu uso o cupom DOG, vamos lá, 700 dólares e eu já vou começar de uma maneira diferente. Vou abrir uma covert. Eu quase nunca abro essa caixa, né, é uma caixa que tem quase todos os itens covert, quase todos os itens de realidade vermelha. Então eu abro uma, depois eu abro cinco, e aí se der muito bom, eu abro dez. Primeiro tem que dar lucro, eu não sei se a Golden Coil paga, quanto custa uma Golden Coil? 19 dólares, é, não pagou, mas não foi tão ruim, não foi tão ruim, poderia ter sido pior. Estouro aqui, mano, é pegar uma Fire Serpent, tá ligado? Uma Fire Serpent é estouro, mas, ó, aqui o conforme... é, mas... Aqui o conforme de ok, as outras são ruins. Ó, 56, mas as outras... ah, não, 92, gastei 105, é, não foi ruim. Na real foi, só que poderia ter sido pior, poderia ter sido pior. Vou fazer um contrato de troca, vai, 112 dólares, ganho de 28 a 448, é arriscado, mas... Quem arrisca não petisca. Eu arrisquei e não petisquei. Cara, eu tenho um item de 43 dólares, vamos fazer, assim, vamos tentar uma maluquice, vai. Um upgrade com 6% de chance. A chance disso dar certo? 6%, né, a chance de dar errado é de 94, então... Entendível que tenha dado ruim. Mas não foi um começo bom, mano, foi um começo zoado aqui pra nós, vai. Caixinha de faca, knife, partiu. Fica, para, não se mexe. Filha da mãe, mano. Que beitada. Tomei de bait, mano. Filha da mãe, vou abrir outra. Fica na butterfly, meu pai amado, aquela butterfly... Mano, essa butterfly seria perfeita, filho. Essa butterfly seria perfeita, mano. Tá tirando, maluco. Ô, ferrou, porque, tipo assim, gastamos já 600 dólares, temos 222. Eu não faço ideia do que fazer aqui, guys. Vou abrir aqui a caixa do King Shark 10 vezes. 10 dólares cada, total 100 dólares. Já sei quase toda a minha grana, porque sobrou ali 12 dólares. Ó, veio uma imperatriz. Total 107. Foi um lucrinho. Não foi o lucro, mas foi um lucrinho. Muito longe do que precisamos ainda. Bom, ó, vou fazer um contrato com esses 10 itens. Cara, eu vou dar esse comeback. Tá louco, tô só me ferrando hoje. O que acontece? Vai. É, WTCN. Nunca vi esse cara. Vai ter uma caixa aqui. É, não sei se é boa, não. Vou tentar, né? Então, aí, tem um petito. E aí, zeramos a grana, né? Vamos ter que nos virar aí com o que temos. E, ó... Cê é louco, papai. Cê é louco. Quanto que a gente tem, mano? Só pra eu ver. A gente tem 287. De verdade, só um contrato pra salvar. Contrato pode dar até 1100, né? Até 1150. Tá, vamos tentar, mano. Beleza, beleza. Ok, ok. Ok, ok, ok. O que eu vou fazer com essa M9? Eu vou tentar um upgrade, cara. Ela custa 340. Vamos tentar um item de 540. Vai aumentar 200 dólares. Um passo de cada vez aí. 45% de chance. A gente precisa desse comeback, mano. Aí, ó. Deu got. Deu muito got. Deu bom. Cê fizada, beleza. Agora a gente tem um item de 539. Se eu transformo, por exemplo, num item de... Sei lá, vai. 700. 695. 695 tá bom. E a probabilidade tá boa. A gente meio que volta pra estacar zero, né? Mas assim, um passo de cada vez, tá ligado? Um passo de cada... Eu posso fazer isso. Eu posso. Eu posso. Eu vou tentar Carambit Tiger Tooth. A porcentagem é boa. É 55% de chance. E deu bom, amigos. Deu bom, amigos da Rede Globo. Tá ligado? Caraca. Vendi a Carambit. Vou fazer o seguinte. Tô nem aí. Tem coisas que são sinais. 690. Dá exatamente 3 caixas de faca. Assim, vai sobrar, mano. 2 dólares. Então assim, às vezes é um sinal isso daqui. 3 caixinhas de faca. Pode vir. Pode vir. Na real, tem que vir coisa boa. Nossa, passa um pouquinho. Se passasse um pouquinho, seria foda ou não, mano. Se passasse um tiquinho de nada, seria ótimo, mano. Poxa, mas tá de boa. Tá de boa. Ah, vou fazer um contrato com tudo, guys. Dá pra... Ó, ó. O máximo desse contrato de 622 dólares é 2.490. Dá pra pegar o item que eu quero. Seria uma meta. Aí é foda. Mentira. Mentira, rapaziada. Calma. Não, isso foi impossível, velho. Juro, eu tava pra parar de gravar, guys. Mano do céu. Calma, tamo perto. Eu poderia até tentar de primeira já o bagulho. Só que é muito arriscado, mano. É 35%, tá ligado? 35, mano. Não é uma parada tão simples. É, guys. Agora eu não tenho mais pra onde correr, mano. É agora e agora. O foda é que esse bagulho de japonês é osso, mano. Que eu posso ter caminhado, caminhado, caminhado pra chegar agora e... Vamos sonhar. Deu bom, cara. Meu Deus. E, mano, eu não tô peidando. É a cadeira que roça aqui, tá ligado, ó. Tá ligado? Mano. Ah! A menor. A menor. A menor. De vocês, rapaziada. Graças ao apoio de vocês. Graças a vocês sempre estarem utilizando o meu cupom. Pela primeira vez, eu vou poder recompensar vocês aí que me apoiam. Que utilizam o cupom logo aqui no CSGonet. Com um item high tier. Com um item, mano. De, ó. Convertendo. 9 mil reais. 9 mil e 500 reais. Nunca eu pensei. Nunca eu pensei. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Que um item que eu tive que ralar por anos pra conseguir. E que eu nem, mano. Nem achava que um dia eu teria. Eu teria pra sortear pros meus inscritos. Então, mano. É isso. Vamos só esperar chegar essa trade. Pelo amor de Deus, mano. Nossa senhora. Não acredito que deu certo, velho. Esse vai ser o spoiler do vídeo. Mas sem revelar qual é o skin. E já vou adiantar. Pra quem acha que vai ser um item só pra uma pessoa. Não. Além dessa alpezinha. Eu vou também, nos próximos dias. Pegar mais três facas tops. Para três pessoas diferentes. Então serão quatro itens. Para quatro pessoas diferentes. E, ó. São facas diferenciadas. Confio. Já chegou. Mano, isso aí é inacreditável, velho. Tá aqui, ó. Ai, bebê. Pra ficar da hora. Eu vou até colocar aqui no 16 por 9. Tá ligado? Tudo no máximo. E, guys. Isso é uma beleza, mano. Isso é uma belezinha. Cê é louco, mano. Cê é louco. Cê é louco. Eu rasparia esse adesivo aqui de cima. Eu rasparia. Não sei vocês. Mas eu rasparia. Mas já era assim. Será que tava com a minha pessoa até o final do mês? Eu vou deixar ele aqui. Vai que quem ganha, né. Deseja ficar com ela. Vou colocar com essa lovinha azul. Uma flipzinha azul pra, né. Dar um tchan. Ah, mano. Não acredito que eu vou sortear isso pra vocês, cara. Não acredito. Não acredito. Rapaziada, tô aqui no mata-mata, mano. Porque, de verdade, a ficha não cai, tá ligado? Eu já tive várias e várias e várias medusas. Eu já sorteei uma vez uma medusa no Instagram. Parceria com o VSM e o Saulo. Mas eu pegar uma medusa, mano. Tipo, literalmente. Só pra sortear pra quem me apoia. Porra, é, mano. Eu já sorteei muito item bom, tá ligado? Nos últimos dois meses foram 10 M9s Doppler. 5 Karambits. Agora tem 10 Flipz. E uma medusa, rapaziada. E aquilo. Cê pode até não gostar de medusa. Ah, prefiro o Dragon Lore. Ah, prefiro até as imóveis do que medusa. Só que, rapaziada. Eu sei que não é o mais importante na vida. Mas o valor dela. 1.800 dólares. Né? 10 mil reais. Cara, pode mudar a sua vida. Seguindo um sorteio desse, você pode não ficar com a medusa. Você pode vender a medusa. E montar, sei lá, o seu setup dos sonhos. Dar entrada num carro. Pagar uma... Mano, uma... Sei lá, velho. 10 mil reais. Pro Rian de 3 anos atrás, mano. Pô... De verdade. Quando eu comecei nesse mundo das skins, eu nem... Cara, o que não tá pedindo calma? Mano, mata, mata, pãe. Cê é louco. É, é osso. Enfim, guys. Quando eu comecei nesse mundo de skins, mano. Eu nunca pensei que eu teria conselho de tomar medusa um dia. E... Cê é louco. Hoje, ter pra dar pra vocês, pra sortear pra vocês, mano. É bizarro. Utilizem o cupom DOG. Lá no csgo.net. Pode depositar qualquer quantia. Boleto, que tem um crédito fixo. Tanto faz. O importante é depositar esse mês de agosto. Emprestei o formulário que já tá na descrição. Usem meu POM. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Né? Se vocês já estão usando os comentários. Ah, cachorro em 2050. Sorteio de 50 Dragon Lore. É... Então eu tenho um plano. Que ainda esse ano. Talvez no final do ano. Talvez em dezembro. Sortear. Uma medusa. Uma Dragon Lore. Uma Hal. E uma Fire Serpent. Que são, digamos, os quatro pilares das skins High Cheer. Só que pra isso eu preciso que vocês usem muito meu POM. E fiquem ligados. Porque ainda esse mês eu vou divulgar mais facas, tá? Eu não vou sortear só uma medusa pra uma pessoa. Eu vou colocar mais itens nesse sorteio. Focas da hora. Pra mais pessoas. Tamo junto. Obrigado pelo apoio geral. Eu vim buscando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cachorro 1337. Lembrando, ó. Vos vídeos novos todos os dias. 14, 19 horas. Falou, rapaziada. Abraço. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cachorro 1337. Fá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.